O período escolar estava chegando ao fim e eu já podia prever o quanto iria ficar triste em deixar a minha primeira professora. Continuaria na mesma escola, mas em outra classe com outra professora. Aquela amizade entre Dona Edith e mim durante o ano escolar não se repetiria mais e nada seria a mesma coisa sem a mestra tão meiga, alegre e dedicada como Dona Edith Casas Viana. Jamais iria esquecer-me das emoções maravilhosas que vivi nos primeiros contatos com uma classe de aula. Além de tudo, eu podia perceber com certo orgulho o quanto a minha professora me considerava, fazendo às vezes sentir-me importante, principalmente quando pedia o meu caderno e o levantava para o alto mostrando às outras meninas os desenhos que eu fazia para ilustrar as lições. Eram paisagens pintadas com lápis de cor, representando casinhas, árvores, céus e nuvens, os meus temas preferidos. No último dia de aula, Dona Edith chamou-me até sua mesa e, virando-se de lado, procurou se esconder das outras alunas e disfarçadamente deu-me um crucifixo de prata. Esse seu gesto, amigo, pegou-me de surpresa e eu fiquei tão comovida que perdi a noção, sem saber como lhe agradecer. Guardei a vida toda com muito carinho essa pequena lembrança. A melancolia e as saudades marcaram muito a minha infância naquele verão. Fim do período escolar e os últimos dias que passaria na casa da Vila Industrial, onde eu havia sido muito feliz. Breve estaria mudando-me para a casa nova. Nas tardes restantes, costumava perambular solitária pelo quintal e as escondidas abraçava e beijava as árvores, os arbustos e as plantas, despedindo-me delas com lágrimas nos olhos. Eu gostava muito de um grande pé de mamona que ocupava todo o centro do quintal. Para mim, ele era mágico e divertido, quando no calor, as suas vagens, em forma de bolas espinhudas, se arrebentavam com ruidosos estalos, atirando longe as sementes. Debaixo da janela do nosso quarto, onde Tia e Guatemiza e eu dormíamos, havia uma pequena árvore que dava uma quantidade de flores brancas que minha tia chamava de beijos. Não sei se era esse mesmo o nome certo. Lembro-me que as flores eram muito bonitas, não se abriam por completo e eram como pequenos botões de rosa. Nunca mais em toda a minha vida tornei a ver uma árvore igual a essa. Procurei muito em todos os jardins que fui encontrando pelo caminho e nunca achei nada parecido. Às vezes penso que talvez aquela arvorezinha fosse a única e, quem sabe, a última remanescente de uma espécie em extinção. — Que pena! — Ela era muito linda e delicada. Despedi-me com muito amor da trepadeira de chuchus, dos mamoeiros e dos girassóis, meus grandes amigos tão alegres e simpáticos. Não sei por que eu tinha que ser tão sentimental. Por isso sofria muito de tantas saudades. As pessoas insensíveis, que não sentem essa amizade profunda pelas coisas da natureza, deixam de sofrer dessa doença crônica muito doída por dentro, que se pode chamar de sentimento ecológico. — Quando chegou o grande dia de mudarmos-nos para a casa nova, eu estava muito triste e saudosa em deixar a vila industrial, onde todos nós havíamos encontrado uma enorme felicidade. — Quando as duas carroças de mudança já estavam carregadas, papai saiu apressado na frente para poder esperá-las quando chegassem à casa. — Para mim, foi muito penoso ver o esforço que aqueles homens fizeram para carregar o piano e colocá-lo em cima da carroça. Um piano forte, que brilho da pesina, pesadíssimo. E os burros, coitados, que tiveram que puxar todo aquele peso até a casa nova no outro extremo da cidade. — Que coisa horrível! — Nunca conformei-me com esse tipo de esforço sobrenatural impingido aos pobres carregadores e aos indefesos animais. Não deixa de ser uma barbaridade. Depois que mamãe varreu toda a casa que estávamos deixando e, antes de fechá-la, dei uma última olhada no quintal e em todos os cômodos, os lugares e cantinhos aconchegantes que foram muito queridos para mim. Os vizinhos estavam todos na rua para despedirem-se da gente. Eu tinha um nó na garganta e fazia uma grande força para não chorar. Olhei o jogo de amarelinha arriscada com carvão, já se apagando na calçada, onde, na tarde ensolarada da véspera, eu havia pulado com as minhas amigas Lea Geneto e sua irmã Livinha e com a Dica Lucena. Nunca mais iria brincar com elas em frente do meu portão de madeira pintado de azul claro. Com o coração apertado, mamãe, minha tia, Vivaldo e eu deixamos a rua da vila. Assim que saímos, paramos na casa da esquina para entregar a chave ao proprietário, seu Said Abdala. O bonde chegou e corremos para apanhá-lo. Com lágrimas nos olhos, acenamos pela última vez aos nossos queridos e inesquecíveis vizinhos. Assim foi que se encerrou um dos capítulos mais felizes da minha infância. Começamos a viver uma etapa nova na rua Sampainho, 268. Depois de uma noite de sono profundo, com a canseira da mudança na véspera, despertei muito feliz quando senti que estava num outro lugar. Os raios de sol apareciam na veneziana e o cheiro de tinta fresca dava uma sensação alegre e agradável. Pulei da cama rapidamente. Mamãe e tia Iguatemiza estavam na cozinha preparando o café no moderno fogão elétrico que, de uma hora para a outra, fora eleito pelas duas o rei da casa. Depois de tantos anos cozinhando a carvão, a diferença agora era gritante. Muito mais prático e limpo. Elas não precisavam mais se enervar como faziam antes com o carvão. Logo mais iriam fazer com mais tranquilidade e menos trabalho as receitas novas de pães, bolos e rosquinhas para servirem aos amigos da vila que em breve viriam nos visitar. Papai comprou uma quantidade de bambus e passava a maior parte do tempo no quintal, depois que regressava do serviço fazendo a cerca da casa até anoitecer. Minha tia havia trazido uma porção de sementes de flores e começou a plantá-las no pequeno jardim da frente. Vivaldo e eu corríamos o tempo todo de lá para cá descobrindo lugares novos para brincar. Tínhamos um porão bem baixinho no qual só podíamos entrar de rasteira nos arrastando no chão quase deitados. Papai escondia lá todas as ferramentas, inchadas, escadas, rolos de arame, bambus, telhas e latas de tinta que haviam sobrado. A noite sempre ventava e eu, na minha cama, antes de pegar no sono, distraía-me ouvindo o som maravilhoso do vento resvalando por entre os bambus. Parecia uma harpa. A agitação dos primeiros dias não deixou tempo para lembranças e saudades da vila. Papai plantou alguns pés de laranja, uma goiabeira e muita grama miudinha por todo o chão do quintal. Fez um galinheiro e cobriu uma parte dele com folhas de zinco. Ele sempre foi muito habilidoso e tudo o que fazia era bem feito. Comprou umas galinhas de penas avermelhadas e um galo enorme, forte e muito selvagem, que avançava em todo mundo como se fosse um cão de guarda. Tínhamos muito medo dele. Mamãe resolveu tirar todos os santos barrocos do oratório, presentes que minha avó havia ganhado de antigas amigas e enterrou-os perto de uma laranjeira. Guardou apenas a imagem de Nossa Senhora, padroeira e inauguradora da cidade de Salto. Fez bem. Ela nunca foi simpatizante de igreja e sempre achou as imagens muito mórbidas. Tia Iguatemiza encarregou-se de cuidar das plantas. Gerâneos vermelhos nas jardineiras do Alpendre e do quarto da frente. Uma primavera cor de vinho entre a grade da rua e o portãozinho de ferro. Bocas de leão amarelas e brancas, beijos de estudante, biris cor de abóbora, cravos do campo, esporinhas, lágrimas de Cristo e margaridas foram semeadas a esmo e em abundância nos canteiros de terra fofa e adubada com esterco. Mamãe fez questão que fosse plantada também uma trepadeira de chuchus, um ótimo recurso sempre à mão para fazer uma salada de última hora. Já estava quase tudo pronto quando começamos a receber todas as tardes as visitas de nossos amigos. Os primeiros a nos visitarem foram o seu Geraldo e o seu Constâncio. Na primeira vez vieram acompanhados de um garoto do Instituto dos Cegos que servia como guia para ensiná-los o caminho. Aprenderam logo, contando e memorizando as quadras e os passos do Instituto até em casa. Eram os truques que sempre usavam para aprender a andar sozinhos somente com o auxílio da bengala. Todos os sábados à noite eles continuaram vindo à nossa casa, junto com os outros amigos para o costumeiro jogo de baralho. Só não vinham nos dias de chuva por causa da lama que fazia na rua sem calçamento, muito íngreme, esburacada e cheia de poças de água. Seria muito perigoso aventurarem-se a caminhar sem um guia. No começo as novidades foram muitas para mim, mas aos poucos fui me acostumando e comecei a sentir monotonia e falta das minhas amigas para brincarmos de pular corda e amarelinha. Então, vamos lá. Vamos lá. Obrigado.